E a carga do telhado? A carga do telhado aqui, tem diversas formas que a gente pode adicionar. A carga do telhado, eu posso, primeiro eu preciso saber como que é esse telhado. O telhado é distribuído realmente em cima dessa laje? Ou ele é pontual? Ou ele se apoia? Tem telhado que nem apoia na laje, ele apoia direto nas vigas. Então, precisa saber qual que é o projeto desse telhado, como que ele funciona. Se ele vai apoiar na laje mesmo, eu coloco como carga distribuída de telhado. Lá na NBR 6120, tem o valor para diferentes tipos de telhas. Só abre a norma e olha lá. Se ela vai apoiar sobre viga, eu coloco essa carga sobre essa viga.